Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como o deserto eu sei que vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me De pé eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sim eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E eu não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como o deserto eu sei que vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Pois te adorar é o que sustenta Ele nos sustenta de pé Eu não vou, não vou perder Nesta guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sim eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Diego Reis Seja bem-vindo Muito obrigado Deus te abençoe, Diego Você já é pai, não? Já sou pai Então feliz dia dos pais Quantos filhos você tem? Três filhos Três filhos? Que maravilha Então domingão é festa Com as crianças, né? Aproveitar o dia Isso aí, depois você manda Aproveita e já manda um beijo Para os filhos Quantos filhos são? Fala o nome deles Três filhos O mais velho é o Davi A do meio é a Emanuele E a mais novinha é a Melissa Qual idade o Davi? O Davi tem nove anos O Emanuele sete E a Melissa três Que maravilha É isso aí A esposa também, né? Ah, claro, verdade Manda um beijo para a esposa Beijão, Michel Isso aí Que Deus abençoe Muito obrigado, viu? Olha Que Deus abençoe a sua vida Abundantemente É uma honra Poder entrar na sua casa Diretamente dos estúdios Aqui da Rede Mais Família Estamos ao vivo Para todo o Brasil Eu agradeço você Que tem nos acompanhado Hoje é dia de festa Aqui Tivemos festa até agora Com o programa Sempre Melhor Com os pais Os apresentadores Foi muito bom A família É a nossa base Aqui Nesta televisão Nesta emissora Eu quero Aproveitar esse momento E Dizer a você Que está nos acompanhando Domingo é dia dos pais Aproveita esse momento Para você Falar com seu pai Talvez Por algum motivo Aí você se distanciou Ou teu pai se distanciou De você Sempre tem as histórias Familiares Que Por causa das circunstâncias Da vida Nós vamos nos distanciando Então Quebra todo esse orgulho Aí Porque família Só tem uma Pai só tem um Então nós temos Que ir atrás Mesmo que tenha Acontecido algo Que você fala Ah Gabriel Mas você não sabe O que aconteceu Eu não sei Não preciso saber E ninguém mais Quer saber Passado é passado Que importante O que importa É o presente Quantas pessoas Eu sei que é apelativo Falar isso Mas quantas pessoas Queriam Que o pai Estivesse aqui E o pai Já foi embora O pai já foi para o céu Né Aí fica aí Lamentando Então aproveite o máximo Que você puder Estar com a sua família Tá bom Sem muitas delongas Eu vou Já orar Começar o nosso programa Orando Agradecendo a Deus A Ele que é digno De toda honra De todo louvor A Ele que é O nosso pai Né A Bíblia Quando ela fala Da figura de Deus Ela fala que Deus É o nosso pai Tá lá no Salmos 127 Que diz que os filhos Eles são herança Do Senhor Olha como Deus é bom Para o ser humano Ele dá filhos Como herança Então você que está Me assistindo Existe uma passagem Bíblia Bíblica Lucas capítulo 15 Que fala da parábola Do filho pródigo O filho decidiu sair Decidiu ter a vida dele Como muitos Hoje em dia Como todos nós Chega uma hora Que a gente pensa No nosso rumo E foi ter a vida dele Mas Ele estava lá Com o pessoal Que estava trabalhando Com ele E pensou assim Puxa Nem aqueles que trabalham Com meu pai Ou seja Nem aqueles que estão No convívio Da minha família Comem tão mal Ou vivem tão mal Como eu estou Vivendo agora Ele saiu do seio familiar Ele saiu do ambiente familiar E se arrependeu Talvez você que está Me assistindo Você largou A sua família E Está aquela dúvida Na tua cabeça Será que eu fiz a coisa certa Será que eu não fiz Olha nós não estamos Aqui questionando A sua atitude Mas nós estamos questionando O distanciamento Você pode fazer O que for Da tua vida Mas nunca se distancie Da tua família Nunca se distancie Do progenitor Nunca se distancie Daquele Que te criou Que te carregou No colo Que fez Muitos esforços Para você Estar onde está Este filho pródigo Voltou Está lá em Lucas Capítulo 15 Quem quiser Ler depois O versículo 17 Em diante E ficou preocupado Será que na casa Do meu pai Eu vou ser bem recebido Será que eu vou ter As bênçãos Que eu tinha Antigamente Sabe o que aconteceu Foi recebido De braços abertos Como filho mais velho Teve todos os direitos E todas as benesses E por causa disso Ele reconheceu Que Deus é pai Assim é a figura Do pai Na nossa vida No mundo que nós vivemos Que falta referencial Eu quero aproveitar Já esse começo Falando de referencial Quero mandar um abraço Para o meu pai Gilberto Nascimento Quero deixar Essa homenagem Aqui para ele Ao vivo Dizer a ele Que ele é um referencial Para mim É uma figura Que sempre demonstrou Firmeza Que sempre demonstrou Coragem Infelizmente Nós estamos Numa geração Que falta paternidade Que falta coragem Que falta firmeza Que falta referencial Graças a Deus Eu posso dizer Que eu tive isso Em casa Em muitos momentos Da nossa família Que eu achava Que o mundo Ia desmoronar E meu pai Vinha com serenidade Com firmeza E com coragem E falava assim Vai dar tudo certo Eu aprendi Diversas histórias Bíblicas Diversos textos Bíblicos E tem um texto Que fala Da terra prometida E os primeiros Espias vão E quando voltam Falam Não vai dar certo É muito difícil O pessoal que está lá É intimidador Nós não vamos conquistar O segundo grupo Que vai Que é Josué e Caleb Eles voltam E falam A terra é boa Nós vamos conquistar E vai dar tudo certo E eu tenho esse exemplo Em casa Diversas situações Na nossa família Que eu achava Que não ia dar certo E meu pai Vinha e falava Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu estou contigo Eu estou aqui Como figura de pai Então eu quero homenageá-lo Dizer que o que diz Em Provérbios 22,6 Ensina a criança No caminho que deve andar Para depois de muitos dias Não desviar dele Eu tenho isso Como meu pai em casa Meu irmão também Que é pai Todos os pais Da minha família Quero mandar também Um abraço para o Igor Que virou pai esse ano O Michel Que virou pai esse ano O próprio Rinaldi Que virou pai duas vezes Avô Então todos os pais do Brasil Quero começar o programa Dedicando uma palavra De paz, de amor De firmeza E de parabéns Para todos os pais do Brasil Vamos orar a ele Que é o nosso pai Deus poderoso Entramos em tua presença Meu Deus Muito obrigado ao pai Por ter sido Um pai para nós Por ser um pai para nós Por ter esse referencial Que nós aprendemos ao pai Que uma família estruturada Ela tem um pai E nós comemoramos No domingo Aqui no Brasil Esta data de dia dos pais Eu oro ao pai Para quem está nos assistindo Se de alguma forma Tem algum rancor Alguma mágoa Algum trauma Alguma situação Que afastou Dos pais Eu oro que o Senhor entre Que o Espírito Santo entre E toque nesse coração Que tenha um recomeço Ao pai Que por causa Dessas situações Que ficaram no passado Ao pai O Senhor tenha dupla honra O Senhor tenha um amor Maior ainda Porque o amor de pai Ele nunca cruza os braços Ele está sempre De braços abertos Meu Deus Como nós temos orado Aqui todos os dias O Senhor traga cura Para as pessoas Que oram conosco Que o Senhor Traga Possibilidade Nas questões Impossíveis ao pai Porta de emprego Por situações Que o médico Disse não tem mais jeito Problemas na justiça Causas na justiça O Senhor é justo o juiz Meu Deus Abençoe o nosso país Tem misericórdia Do nosso povo Salmos 33, 12 Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Que o Senhor seja Senhor da nossa vida Pai Que o Senhor seja Pai do nosso povo Espírito Santo O Senhor tem total liberdade Para operar em nosso meio Meu Deus Como nós temos orado Sempre aqui Que o Senhor envie pessoas Para estarem conosco Pai Para serem parceiros Da Rede Mais Família Para que essa TV Essa emissora Cresça em todo o Brasil E em todo o mundo Muito obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Amém, amém 011-910-36-36-36 Você fala conosco De todo o Brasil Tem gente na linha já Alô Alô Quem fala? Vânia Vânia, tudo bem? Tudo bem Então tá bom Você fala de onde, Vânia? Eu falo de Cotia, São Paulo Cotia, São Paulo Vânia Quem que está aí contigo? Que eu já ouvi uma voz aí Minha mãe Sua mãe? Pãe Ah, sua mãe Que é pai e mãe junto Exato Minha mãe de apenas 87 anos Ei, maravilha Foi pai e mãe aí E hoje com 87 anos Então domingo é dia dela também Também Tá vendo que maravilha Ela comemora duas vezes, né? Dia das mães Verdade E dia dos pais Verdade Você já é mãe também, não? Não Eu casei com uma pessoa Que não podia ter filhos E nos divorciamos E eu não tenho filhos Entendi Então tá bom Então que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Te dê um novo recomeço Se você quiser Ou não também Né? Nós somos livres aí Pra viver do jeito Que nós queremos E Deus Nos abençoa E me fala, Vânia Você sempre nos assiste Você e a sua Como é que chama a sua mãe? A sua panha Lourdes Lourdes Sempre Sempre A gente assiste vocês Há muito tempo Há muito tempo Nós somos adventistas Ah Então assiste nós Todos os dias Menos no sábado, né? Não Não Por quê? O que que aconteceu? Alô? Ih, será que caiu? Puxa vida, Vânia Você ia falar do Dos adventistas Que não comem carne Que guardam o sábado Vamos tentar a conexão novamente Aí com a Vânia Tá bom? Vânia, que Deus te abençoe Abundantemente Oi, eu tô na linha Opa, você está aí Tava me ouvindo então Eu estou Vânia, me fala então No sábado Tô te ouvindo O que que acontece? Nós fazemos o pôr do sol Na sexta-feira à tarde Hoje, por exemplo E nós fazíamos isso Na nossa TV aqui na sala Porque lá no quarto da minha mãe Não pega o canal da Novo Tempo Então a gente faz o pôr do sol Aqui à tarde Mas, depois que ela descobriu Esse canal Ela não faz mais o pôr do sol Assistir o Novo Tempo E sim com vocês Não, mas ó Um beijo, um abraço Pro pessoal da TV Novo Tempo Nosso grande respeito a eles Eu assisti muito a TV Novo Tempo Sou fã de todos eles Tem um programa lá chamado Caixa de Música Sensacional Aliás, tem diversos programas Programa da tarde Que eles fazem na Clínica de Ventil São Roque É uma bênção Muito obrigado Nós Nosso diretor tá falando Nós passamos Ah, nós passamos mensagem de um pastor de lá Aqui na nossa TV Tá vendo como nós estamos ligados Isso é que é família Isso que é amor Inclusive foram pessoas Levitas Aí também Exatamente Ó, de sábado Amanhã Nós temos um programa chamado Viagem Comigo Às 11 horas E este programa Ele também passa Aliás Ele veio da TV Novo Tempo Exato Eles são de lá O Vitor O Peter O Peter O Peter e o Eric São da TV Novo Tempo Que é ali no caminho Na Na Ayrton Senna, né Aqui no interior de São Paulo A minha mãe Assistiu pela primeira vez O programa Viagem Comigo No canal de vocês Ela ficou meio confusa Ah Mas a gente não tá assistindo O outro canal Como você tá passando Eu falei Mãe É de lá Mas tá passando aqui Tá vendo que maravilha Eles estão em dois canais Vou até falar Ó Vou até fazer uma sugestão aqui Aproveitar Falar pro pessoal da Novo Tempo Pra quem sabe, né Um dia colocar o Entre Nós Lá também Pra gente falar um pouco Pra ver se Se eles gostam, né Fazer essa conexão aí O programa é só edificante, né O programa de vocês é maravilhoso Então tá gostando, Vânia Muito Minha mãe gosta muito Minha mãe é sua fanzoca Muito obrigada Ah, o Gabriel O Gabriel O Gabriel É com amor pelo Gabriel E pelo Rinaldi Muito obrigado É com amor de vocês Ela ama as orações Gosta muito Obrigado Que a gente sabe Você tem a unção de Deus Aí na hora que você tá orando A gente sente muito A presença de Deus Aliás, o programa inteiro Amém Os louvores são maravilhosos A atendente aí É um doce de perdão Beijos pra ela Ela é maravilhosa A nossa simpatia Você tá ouvindo aqui Todos estão ouvindo A Amanda O Vânia me diz uma coisa Então quer dizer Que vocês fazem o pôr do sol Explica pra quem está nos assistindo Só pra o pessoal entender Como é que é Então, o pôr do sol seria o início do nosso sábado Que é no momento em que o sol começa a se pôr na sexta-feira Na sexta-feira começa o nosso novo dia E aí isso segue-se até as 18 horas do dia seguinte Que seria o encerramento do nosso sábado Então a gente prepara uma mesa Prepara uma ceia Faz louvores Convida alguns amigos E passam o pôr do sol louvando Cantando E durante o dia seguinte Que seria o sábado pra todo mundo Ao amanhecer do sábado A gente procura fazer coisas Que sejam direcionadas Em favor do próximo Em favor da obra Tem muita gente que fala assim Ai, mas vocês não podem varrer uma casa Não podem fazer uma comida Não podem fazer isso aqui A gente tenta preparar antes Pra dedicar o nosso dia pro Senhor É isso aí, se programa, né? Um exemplo, você tá doentinho Aí a gente fala Ai, vamos na casa dele Que ele tá precisando de alguém Pra fazer uma sopinha Minha mãe vai aí Vai cozinhar Vai fazer uma sopinha deliciosa Que ela gosta E ela vai trabalhar Mas ela vai trabalhar Em prova de alguém De alguém Trabalhar na obra de Deus em qualquer Então começou agora, né, Vânia? Começou agora Nossa, é o que eu te falei no início Nosso pôr do sol deixou de ser Na outra TV E passou a ser com você Que honra A gente começa junto com vocês Puxa que honra Então estamos começando junto O pôr do sol Aqui Exato Quero mandar um beijo Pra todos os nossos Telespectadores adventistas Então hoje é o sétimo dia, né? Exatamente Hoje já é o nosso sétimo dia É o nosso quarto mandamento, né? Não o nosso Mas é o quarto mandamento Guarda o Tato Então a gente faz isso Então a gente faz isso E diz o que segue E é o que eu falo Às vezes as pessoas falam Ah, mas eu tenho que ser adventista Porque eu tenho que guardar o sábado Não, você tem que guardar o sábado Tá na Bíblia Seja na Batista Seja onde for Se você quer seguir o quarto mandamento Você segue Independente da sua definição É o que eu falo É isso aí Êxodo capítulo 20 Tá lá Tem gente que não vê Mas está lá, né? Exatamente Ó Mais um Então se um dia alguém aqui ficar ruim Num sábado A gente já sabe Onde nós vamos comer sopa, né? Quer dizer que ela faz uma sopa gostosa aí Faz A minha mãe me ensinou a fazer a sopinha também Desde criança Minha mãe é expert na sopa Maravilha E a dieta de vocês também maravilhosa, né? Muito boa Verdade O pessoal tem muita saúde É rica em muitas outras coisas Menos em gordura Em fritura Bastante A gente usa bastante soja Bastante legumes Carne branca Algumas carnes a gente pode comer Outras não Tem que estar lá também na Bíblia, né? É isso aí Os alimentos que são puros e os que não são Os puros e impuros Deus fez tudo Mas ele orienta na nossa alimentação também, né? Ô Vânia Muita água Muita água Agora me fala Domingo geralmente então Como é que é? Vocês comemoram o dia dos pais? Tem alguém na família que é pai? Ou um dia normal na igreja? Sim, não No domingo nós comemoramos o dia do pai normal Como qualquer outra pessoa comemora A gente comemora o dia das mães O dia dos pais Isso aí Nós costumamos comemorar as datas, né? Às vezes com algumas diferenças em relação a Alimentação Alimentação Não, e você falou algo muito importante A comemoração é pra pessoa que tem que ser comemorada Porque tem muita gente que faz festa pra aparecer Mas, pô, e o aniversariante? O Rinaldi falou isso aqui uma vez Uma vez ele falou que tava fazendo a festa do Miguel O filho dele mais novo E ele falou Antes eu me preocupava em fazer uma festa bonita Pros convidados Ele falou Não, tenho que fazer festa pro meu filho Curtir com ele, né? E é o mesmo princípio, né? A comemoração, ela é direcionada, né? É Inclusive aqui em casa sou eu e a minha mãe E algumas pessoas lá no meu trabalho falam Ah, Joana, mas como é o seu ano novo? Como é o seu Natal? Com a vocês duas deve ser chato, né? Não Às vezes eu até posto vídeos pra ela Porque a gente comemora como se tivesse um zilhão de pessoas aqui dentro Que legal Porque a nossa alegria, né? É estar na presença de Deus E estar uma com a outra juntos Então não importa quantas pessoas têm Importa que nós estamos vivos Que temos um Deus que nos protege, que nos guarda Que nos alimenta todos os dias Que sustentam nossas necessidades Essa é a comemoração da vida Da virada de um ano, de mais um ano, né? Amém, é isso aí Ó, eu quero ver, hein? Depois Não sei se você tem Instagram ou sua mãe Depois a gente se segue lá Eu quero ver quando você posta vídeo aí Da festividade, tá bom? Pode ter certeza Ó Eu só quero te pedir Vamos lá Pode pedir Uma coisa que eu preciso falar É Que Deus fez muitos deslamentos na minha vida Há muitos milagres E com 16 anos eu tive câncer Fui enganada Fiz tratamento O médico disse que depois da cirurgia Eu não tinha nem dois anos E eu estou aqui quase 40 anos depois Que maravilha Viva e forte Que maravilha Então é assim Deus tem dado livramentos maravilhosos na nossa vida E algumas pessoas Às vezes ficam assim O que? Você fez isso? Você teve isso? Aconteceu isso? Aconteceu? E aí é um momento em que eu realmente Tenho o testemunho, né? Para mostrar que é Deus na nossa vida É E uma outra coisa que eu queria pedir para você E para o Rinaldi É Ore pela minha mãe Porque a minha mãe Ela é muito dedicada na Bíblia Nas orações Ela ora Todos os dias Ela procura ler a Bíblia Todos os dias Sempre que ela está Tem um tempinho assim Tranquilo Ela vai lá Pega a Bíblia E eu gosto muito de mim E a Bíblia dela Eu tenho comprado Víblias maiores Mas ela está perdendo a visão Cada vez mais E às vezes eu pego ela Chorando Triste, né? Porque ela está perdendo a visão E assim Para um filho Ah, é muito triste Ela ama tanto Ela, gente Se eu pudesse Eu dava o meu olho para ela Exatamente E eu não posso E a gente Tem corrido atrás Tem ido no SUS Tem feito isso aqui E a gente não encontra Posso saber Toda a gente Tá, eu estarei orando Você falou o nome dela Para mim Lourdes Isso, eu estarei orando Tá bom? Ora por ela Vou tirar uma palavra, tá? A Lourdes estará Em nossas orações Amém Salmos 37, 25 Fui moço E agora sou velho Mas nunca vi Desamparado justo Nem a sua descendência Mendigar o pão Que maravilha, né? É o versículo É o versículo Que o Rinaldi gosta Eu gosto Aliás, Salmos 37 Realmente É uma maravilha E como sempre Como sempre Deus fala No programa de vocês A sempre Em torno do que está acontecendo A palavra que vem Amém Que nós estávamos Tudo que nós falamos agora É Nós falamos em relação A minha mãe, né? Exatamente Todas as inovações Que Deus tem feito Na nossa vida, né? Exatamente A palavra de Deus Se renova todos os dias É isso aí Vânia, muito obrigado, tá? Muito obrigado Fica com Jesus Estarei orando pela Lourdes Vai dar tudo certo Se Deus quiser E se eu conseguir Falar com vocês A próxima vez Eu quero falar Sobre o programa Que o Rinaldi está querendo Encontrar aí De namoro Opa! E sim Mostraram coisas maravilhosas Incluindo Incluindo Patrocinadores Incluindo Pessoas que podem ser Colaboradoras de vocês E tudo esse Maravilhoso Ó, depois entra no nosso Instagram lá E dá as ideias Vamos junto Vamos conversando junto Tá bom? Tá bom então Obrigado, Vânia Deus te abençoe Fica com Jesus Amém Amém Vamos cantar? Qual música você vai cantar? Sonhos de Deus Sonhos de Deus Deixa Deus te usar Vamos lá Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa Suportar Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livraste Das acusações Mas estou cansado Pai De chorar Espírito Santo Vem nos renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Maiores que os teus Tão grandes que tu não podes nem imaginar Não desanimar Não desanima Não desanima, filho Ele quer te consolar Nas tuas promessas Volte a acreditar Pois os sonhos de Deus Se são maiores que os teus Por isso vale a pena Por isso vale a pena acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Se Deus Se são maiores que os teus Se são maiores Se são maiores O dia está chegando Ele vai te renovar Na tua presença Tu vai prosperar Se você vai Na presença dele E você vai Prosperar Diego Reis Os sonhos De Deus Eles são maiores Para nós Assim como um pai Ele sonha Pelo sucesso Do seu filho Assim é Deus Saiba que ele nunca te desampara Deus Ele sonha O nosso sonho Ele sonha conosco Ele tem projetos Conosco Gênesis capítulo 15 Ao levantar Abraão Abraão veio questionar A Deus Deus o Senhor Prometeu tantas coisas Para mim E eu vou deixar Para quem Se eu não tenho filhos Olha como a geração Vem Abraão Querendo ser pai E Deus falou Sai da tua tenda Olha as estrelas do céu Eu vou te dar Tantos filhos Que você não tem Nem noção Você vai ser pai De uma geração Porque antes De você sonhar Deus já sonha contigo Deus já tem Grandes planos Aproveitando Esse programa Essa semana De dia dos pais Sonhe junto Com seu pai Aqueles projetos Que o teu pai Tem para você Você vai Cresça junto Amém Deus abençoe A sua vida E vamos falar No telefone Alô Alô Quem fala Alô Está me ouvindo Estou te ouvindo Perfeitamente Opa Quem fala É Ulisses Ulisses Tudo bem Rio de Janeiro Amém Duque de Caxias Duque de Caxias Ulisses Abaixa o televisor E ouve só pelo telefone Pode ser Para não dar esse atraso Tá bom Tá bom Que aí fica mais rápido Para nós falarmos Se não tem o atraso aí Você está distante No Rio de Janeiro Nossos estúdios Aqui em São Paulo Ao vivo Está só pelo telefone aí Isso Só pelo telefone agora Então tá bom Ulisses Você é pai Isso Eu sou pai De uma menina O nome da minha filha É Rebeca Ela tem 16 anos Que maravilha Ulisses Então Domingo é dia de felicidade Isso Aliás Todos os dias Né Mas domingo Uma data especial Exatamente Eu também tenho O meu paizão Também que eu vou passar O dia dos pais Com ele Né Que Em maio Né Nós Perdemos a minha mãe Dia 30 de maio Desse ano? É desse ano Exatamente Então Então o primeiro ano aí De dia dos pais Sem a Sem a matriarca Da família Isso Por aqui Vem o que pareça Foi a minha mãe Ela faleceu Dia 30 De maio Minha sogra Dia 31 Puxa Um dia e outro Que tristeza Na família Né Eu costumo falar Assim que Eu e minha família Estamos na mão De Deus É isso aí Deus está nos segurando Nos guiando Para a gente Suportar esses dias Né Esses dias de luto E a melhor É a melhor Segurança É essa É Deus Né Que é o nosso pai Então me diz uma coisa Domingo então Como é que vai ser Vai passar você Teu pai Como é que chama teu pai Meu pai é Geraldo Geraldo Então vai estar você Ulisses O Geraldo A Rebeca Vai reunir aí um pessoal Ou não Isso Isso Todo mundo vai reunir Meus irmãos também Um que mora em São Paulo Outro na região do lado Já estão chegando também amanhã Que maravilha Para a gente ficar aqui Do lado do nosso pai Que maravilha Olha Esses são os melhores momentos Que o ser humano Pode ter São esses momentos De reunir a família Eu fico tão feliz Quando você fala assim Olha Eu tenho irmão em São Paulo Que já estão indo Outros que moram do lado Chegando Isso são os maiores valores Que nós temos Não é Ulisses? É verdade O resto é tudo passageiro Carro Casa Dinheiro Isso é tudo passageiro Agora Os momentos em família Eu falo isso sempre Quando meu pai viaja Com a minha mãe Eles viajaram recente agora E aí às vezes Meu pai liga Como é que está aí? Está tudo bem? Eu falo para ele Olha pai Fica tranquilo Está tudo bem Aproveite os bons momentos Em família Porque a gente nunca sabe O dia de amanhã É só Deus que sabe O amanhã pertence A Deus Então aproveita Ulisses E faz uma dedicação Para o seu pai Alguma coisa que você Quiser compartilhar Da sua infância Ou da vida dele Ou você como pai Com a Rebeca Está aberto ao vivo Para todo o Brasil Está bom Eu queria dizer também Para o meu pai No meio de geral Que eu amo muito ele Eu agradeço tudo O que ele fez Na minha vida Até hoje Tem sido Um pai assim Abençoado Por Deus Sempre lutador Pela família Que todos Permaneçam Unidos Eu queria dizer Pai eu te amo Aí É isso aí Você falou Você falou Lutador na família Que todos Estejam unidos Olha Olha que maravilha Nós temos que lutar Nessa vida Para unir E não para dividir E graças a Deus É o que eu vejo Vai ser uma menina Vai ser uma menina Eita Já profetizou É Ficar maravilhado Com Deus Maravilhoso Como é isso Deus é Deus Como a gente dizia Na igreja Quando eu era criança Na escola dominical A gente falava assim Deus é Deus O resto é Baal Porque Deus Só tem um mesmo E ele ouve Os desejos Do nosso coração Salmos 37 Versículo 4 E o nome Você que escolheu Ou foi a esposa Foi conjunto Ou já estava Nessa profecia Do casamento também Não O nome não estava Nessa profecia O nome dela Ia ser Raquel Mas depois No mesmo carinho aí Virou Rebeca A gente Resolveu colocar Rebeca Que legal Que legal É isso aí Então Fico muito feliz Que você ligou Dedicando aí Feliz dia dos pais Para o seu pai Falando que sua família Está chegando Também Dizendo como é ser pai Essa benção Essa dádiva Nós temos Como ser humano O sogro do meu irmão O doutor Newton Godoy Quero até mandar Um abraço para ele Ele foi juiz Muito tempo Já aposentou Hoje Ele fala Uma coisa Ele fala Olha o homem Tem que fazer Três coisas no mundo Ser pai É a primeira Né Escrever um livro E tentar ser avô Né Avô Avô por isso Que ele fala Tentar né Porque as vezes Mas hoje Hoje quando ele fala isso Eu falo É verdade É verdade Porque são realizações Que são inéditas Né E você tem que passar Para acontecer Né Vou tirar uma palavra Para você Tá bom Tá bom Muito obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço Vamos lá Primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 14 Se pelo nome de Cristo Sois vituperados Bem-aventurados sois Porque sobre vós Repousa O Espírito da Glória de Deus Olha aí Primeira Pedro 4 14 Ou seja Se pelo nome de Cristo Né Sois vituperados Ou seja Sofrem por isso Ou sofrem alguma Perseguição Né Bem-aventurados sois Porque em vós Repousa o Espírito Santo Ou seja O que que isso quer dizer Quer dizer o seguinte Nós que vivemos Com o Espírito em nós Nós somos testemunhos Por isso que atingimos as pessoas Né Não tem aquele ditado popular Que Árvore Que Não tem fruto Não é isso As pessoas só tacam pedra na árvore Que Tem fruto É isso Né Então Eu vejo aí Que o fato de você Estar feliz Com a Rebeca Estar feliz Com o seu pai Estar feliz Com a família Isso aí Infelizmente Atinge muitas pessoas Né As pessoas ficam Enciumadas Invejosas Mas nós temos que plantar O amor sempre E ser lutadores Né E amar Ao próximo Que isso É o principal Olha Falando em dia dos pais Ulisses Vou pedir pra você Segurar mais um pouquinho Na linha Porque tem um pai Que vai entrar no palco Aqui que esse ano É pai duas vezes Né Rinaldi Esse ano Pai duas vezes Pai duas vezes Feliz dia dos pais Com muita alegria Vim hoje copiando você Aí Tá bonito Rinaldi Tá bom Tá bonito Só o relógio seu Só o relógio seu Que é melhor que o meu Mas um dia eu chego lá Eu acho que não Você acha que não Eu acho que não Ulisses Tá na linha Fez uma dedicação Pro pai dele Que mora no Rio de Janeiro É pai da Rebeca E falou que tem irmãos Em São Paulo Que estão indo pro Rio Pra domingo Todo mundo comemorar Rinaldi Que beleza Isso é maravilhoso Não é bom? Hoje nós temos que Falar bastante Do dia dos pais É Especialmente porque Essa emissora é dedicada Ao nosso pai maior Isso aí Né Toda honra seja dada a ele E a nós que temos a A graça de ser pai De ser pai E eu tava ouvindo você falar Então quer dizer que tem que Tentar ser avô Tem que tentar ser avô Eu então esse ano Você conseguiu Eu consegui Avô duas vezes Felicidades Ulisses Deus te abençoe Viu querido Amém Felicidades pra você Obrigado Ulisses Pela ligação Deus te abençoe Obrigado Muito obrigado Eu agradeço né Obrigado Fica com Deus Muito boa noite Aos telespectadores Uma alegria Estar aqui com vocês É Hoje é sexta-feira né Pessoal de sexto Domingo O que é que você vai fazer Na sua casa No dia dos pais Vai ser um dia maravilhoso Um dia abençoado Microfone Hã? Microfone O microfone não tá funcionando Deixa eu ver Fala perto de mim aqui Rinaldi O que é que você vai fazer Domingo no dia dos pais Pera aí que eu vou arrumar O microfone Vai Você fala aí que eu vou arrumar O microfone Domingo Rinaldi Deixa eu colocar o microfone aqui Domingo eu vou comemorar O dia dos pais com a minha família Estamos aqui ó Pronto O microfone arrumadinho E recomendo a você que nos assiste Você que tem pai perto Você que tem pai longe também Faz uma cartinha Liga Qualquer lembrança é bem-vinda O que não pode é passar em branco né Aí não dá Pô Pai que te criou Que teve contigo todo esse tempo E você deixar aí passar em branco E como eu falei aqui no começo do programa né É tão importante ser pai Que a Bíblia tem a parábola Que Jesus ó Foi Jesus que falou Não foi um profeta Não foi uma história de Velho Testamento Não Foi Jesus que falou Da parábola do filho pródigo Né Ou seja O filho voltou E o pai o recebeu De braços abertos É isso que é importante Nunca que um pai nega um filho É até difícil muitas vezes Porque infelizmente né Tem filhos por aí Que aprontam Mas Pai nunca nega um filho né Rinaldi É Também tem pai que Infelizmente não faz o papel de pai né Aí você Nós estamos falando o pai Que É pai de verdade Que sabe do seu Do seu compromisso Da missão Da sua maravilha Da dádiva de Deus Que é o presente de ser pai né Mas nem todo pai é pai Nem todo pai Tem até aquele ditado popular Que o Você já ouviu essa Que fala Não cadê o pai Não saiu pra fumar e nunca mais voltou Você sabe esse ditado Não Que é os pais que fazem filho aí E não assumem né Que pena Que pena É Mal eles sabem o que estão perdendo né Mas eu estava dizendo O que é que você vai fazer No dia dos pais No domingo Depois de amanhã Dia dos pais Eu Graças a Deus Vou receber a minha família em casa Com muita honra Mas eu aconselho a você Independente de qualquer coisa Que você Esteja Do lado da tua família Que você esteja Comemorando esse dia maravilhoso Se seu pai está longe Que você não deixe de ligar pra ele Dizer que o ama E se há Alguma coisa Algum Algum Desentendimento Algum empecilho Algo que está estragando Essa relação Aproveita Pra resolver Essa situação De uma vez por todas Há muitos Jovens Há muitos adultos Que infelizmente Causam uma ruptura Com seus pais Ou com suas mães E depois Só vão se arrepender Quando o pai e a mãe parte E aí é tarde Aí é um remorso Que fica pro resto da vida Eu já conversei com muita gente assim Sabe? Puxa, se eu pudesse voltar o tempo Eu pediria perdão pro meu pai Se eu pudesse voltar o tempo Eu me reencontraria com meu pai Então eu Além de dizer coisas bonitas Nesses dias dos pais Eu quero dar esse toque a você Não deixa passar Porque pode ser tarde amanhã E Pai e mãe Algo muito sagrado A palavra de Deus é clara Honra teu pai e tua mãe É o primeiro mandamento Com promessa Afim que se multiplique os dias na terra E que tudo lhe corra bem Você quer que tudo lhe corra bem Honra teu pai e tua mãe Quer viver muito Honra teu pai e tua mãe Essa é a promessa de Deus É o primeiro mandamento com promessa Honrar pai e mãe É muito sério isso que eu estou dizendo Há pessoas que não sabem Por que a vida não está indo bem pra ela Você vai investigar Ela não Ela não respeita Não é respeitar Honrar é mais do que respeitar Honrar é dar o devido lugar ao pai e a mãe Que eles devem ter no nosso coração Na nossa vida Nas nossas atitudes Então é muito importante isso que eu estou dizendo Eu mais uma vez quero dizer Aproveite amanhã que é sábado Aproveite o domingo Pra ligar pro teu pai Pra tua mãe Se puder recebê-los em casa Melhor ainda Se pôr na casa deles vá Não deixe De estar junto Da tua família Se isso for possível E se não for possível Não deixe no mínimo De dar um telefonema Dizer o quanto você o ama E mais do que tudo Se houver qualquer empecilho Qualquer briga Qualquer tristeza Que isso seja repreendido Em nome de Jesus Queimado E colocado nas profundezas do abismo Pra nunca mais voltar Né? Bom É... Nós estamos recebendo Diego Reis Você é pai também ou não? Eu sou pai É? De quantos filhos? Três filhos Três? Você é novo bastante, né? Já tem três filhos Três filhos E vai vir mais quantos por aí? Agora encerramos Já está bom? Já está ótimo Não quer ter mais uma meia dúzia? Não, a gente não podia ter filhos É Eu e minha esposa Mas Deus nos agraciou É claro que eu brinco Não quer ter mais meia dúzia É porque nós no Patatiba Incentivamos, né? Quanto mais filhos Crianças, né? Mais fãs do Patatiba Mas, glória a Deus Vamos adorar? Vamos adorar? Vamos adorar Aí vamos atender mais telefonemas, né? Vamos lá Louvar-te é bem mais do que mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Serviste é tudo o que eu espero O que eu mais quero Estar mais junto a Ti Vou derramar perante Ti Os meus anseios A minha oferta nesta hora É a verdade Vou te mostrar os meus pequenos sonhos Ah, Senhor Como eu dependo de Ti Para me curar Para me ensinar O caminho que eu devo seguir Podes me usar Como Tu bem queres Eu abro o meu coração Abro o teu coração Sim, louvar-te é bem mais do que eu mereço E adorar-te é mais profundo do que eu pensei Sim, ser viste é tudo o que eu espero, Deus E o que eu mais quero E o que eu mais quero É estar mais junto a Ti Vou derramar perante Ti os meus anseios Pois a minha oferta nesta hora Esta música vai Sim, vou mostrar os meus maiores sonhos Ah, Senhor Como eu dependo de Ti Para me curar Para me ensinar O caminho que eu devo seguir Tu podes me usar Tu podes me usar Como Tu bem queres Eu abro o meu coração Abro o teu coração Para me curar Para me ensinar Para me ensinar O caminho que eu devo seguir Tu podes me usar Aleluia Quero atender você Que vai ligar para cá Telefone é 11-9610-363636 Será que já tem alguém na linha? Alô? 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 Com quem falo? Ordelei 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 Que nome diferente Bonito Você está bem, Ordelei? Tudo bem Graças a Deus Eu gosto de nomes diferentes Eu também acho Eu fico procurando nome diferente Esse eu não tinha visto ainda Ordelei Muito legal Você fala de onde? Eu falo de São Paulo Que bairro de São Paulo? Jardim Clímacos E você... Jardim Clímacos é perto ali de São Caetano, não é ou não? É... Tanto diadema Diadema E você é pai também, não? Sou, sou pai Meus parabéns Já evou? Já evou ou não? Não Ainda não O ano passado, né? Aí eu perdi um filho de 21 anos E eu tenho um filho de 9 anos E agora esse ano Deus me deu mais um menino também Que é a minha esposa gestante há de 6 meses Aí eu sou grato a Deus, né? Porque eu digo que Deus está fazendo a minha vida Amém Puxa vida Interessante Na véspera do dia dos pais A gente tem um testemunho desse Alguém ligar dizendo que perdeu um filho o ano passado Vai ser o primeiro Vai ser o primeiro dia dos pais que você passa sem seu filho? É, acho que eu... É... O ano passado foi em junho, né? Foi em junho que eu perdi Meu Deus Deve ter sido um dia dos pais terrível, não? Foi um baque E foi na época do aniversário dele Foi no dia do aniversário dele? Foi na época do aniversário dele Meu Deus Acidente, não? Acidente Ele estava trabalhando E o rapaz Ele veio na contramão E... Aí entrou na contramão e pegou ele de frente, né? Aí entrou na contramão e pegou ele de frente Meu Deus do céu Mas olha, veja como você bem... Bem colocou, né? Como Deus é maravilhoso, né? Aí Deus te surpreende Um filho de 21 anos que partiu E Deus te surpreende com um novo menino Quanto tempo tem esse novo? Eu tenho um de 9 anos E agora minha esposa está com 6 meses Ah, agora ainda está na barriga da esposa Tá Que alegria Que bênção Um presentão de Deus, né? Eu amo... Eu amo o programa de vocês, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês Que vocês continuam sendo essas pessoas maravilhosas que vocês é Humildes Eu vejo pela televisão Acompanhando o programa Eu vejo que vocês são uma pessoa humilde Uma pessoa de Deus mesmo Esse programa, ele não foi à toa Ele não foi à toa que Deus colocou esse programa Pai que nós possamos assistir vocês, né? Amém, meu irmão Muito obrigado pelas suas palavras Mas não tem como ser diferente, né? A gente faz o que ama E para nós conversar com os telespectadores Fazer esse programa é um grande presente É um grande privilégio de Deus poder estar falando com as pessoas em todo o Brasil Deus nos coloca aqui para falar Não sabemos para quem E coloca os telespectadores para falar conosco Às vezes, por exemplo, utilizando a sua história Para que agora Para que agora também eu falei para filhos Eu falei para filhos Que possam honrar os seus pais Mas você me fez pensar que nós como pais Também amemos os nossos filhos e cuidemos deles Com todo o amor Com todo o cuidado Com toda a responsabilidade Porque só quando perde Como você colocou aqui Que infelizmente o seu filho partiu num acidente É que a gente vê O quão é grande essa ligação pai-filho Nessa coisa de família Então eu acho que Deus te usou para falar inclusive com muitos pais Também que tem os seus filhos E é uma pista de mão dupla, né? O pai olhando para o filho E o filho olhando para o pai Eu estava aqui falando só Dos filhos enaltecerem os pais Mas também o dia dos pais é tempo E você me ajudou a falar isso, Ordelei Que também, através do seu exemplo Eu também parei para pensar aqui Que também é tempo de nós pais Pensarmos na responsabilidade E pensarmos no privilégio Que é poder sermos pais E termos nossos filhos perto da gente, né? É verdade E também, para concluir, é assim Muitos filhos lembram de um pai que já perdeu, né? E hoje um pai lembra de um filho que perdeu, né? Meu Deus Meu Deus, é muito forte isso É muito forte Mas, bom, vamos falar de coisas boas Vem o novinho aí Já tem o nome dele, não? Oi? O meu filho já escolheu, já O Gabriel já escolheu Vai chamar Mateus 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 Você tem um Gabriel em casa também? Tem Que legal Nós temos um Gabriel aqui Aqui, né? Estamos aqui E aí vai ser o Mateus O Mateus O irmão do Gabriel é o Gilberto É o Gilberto Júnior Gilberto Júnior Bom Pode falar, Hordelê Fica à vontade Eu gostaria Eu gostaria de pedir um favor Porque eu também sou cantor e compositor E Deus me deu um hino maravilhoso E eu gostaria um dia, se o irmão puder De estar colocando esse vídeo meu para estar tocando Você já tem um vídeo gravado? Já E esse vídeo é uma canção sua? Isso, é a composição que Deus me deu Como é que chama o vídeo? A música? A canção? Chama-se Me Ama Me Ama? É isso Mas é Fala assim Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho noitiente Para que todo medo e crê não pereça, mas tenha a vida eterna Aleluia, que bonito Canta um pedacinho para a gente aí, vai rapidamente Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer em meu lugar Eu nunca vi amor tão grande assim Amor incomparável Amor inexplicável Que levou o meu Jesus A morrer por mim Me ama Me ama Me ama Mesmo sem eu merecer Pagou no alto preço Ao morrer em meu lugar Me ama Que bonito Que bonito Que bonito Ele me ama E mesmo sem eu entender Sua graça me alcançou E hoje filho eu sou Aleluia, que bem, senhor Delei Onde que as pessoas que quiserem ouvir novamente essa música Podem procurar Na internet Tem? Tem, tem No Youtube No Youtube Aí coloca lá Me ama De Ordelei Ordelei do Carmo Ordelei do Carmo Me ama Ordelei do Carmo Vai lá e acessa essa canção É isso? Isto Olha aí, Diego Você precisa aprender essa canção Para cantar aí nas igrejas, né? Eu preciso Aleluia Agora você fez essa canção Depois que seu filho partiu Ou antes? É... Foi antes, né? Foi antes Olha, mal sabia que você estava Adorando a Deus Falando sobre o Jesus Que deu o seu filho Olha que coisa interessante Forte, né? Eu estava pensando nisso agora também E que tempo depois É... O seu filho também partiria Isso Bom, é um assunto triste Mas é um assunto... Só para concluir Desculpa É... Cada minha avó Ela faleceu dia 3 E aí o meu filho faleceu dia 5 Meu Deus É... De certa forma Até foi bom Que tenha sido depois dela Porque senão teria sido Uma tristeza muito grande Para ela também, né? É verdade Ela partiu com ele vivo, né? Mas é um assunto triste Mas como tudo que acontece Nesse programa Acontece pela glória de Deus E segundo a vontade dele Porque a gente não filtra nada aqui A gente não... A gente faz questão De que o programa seja assim Entre nós Que a gente troque experiências Eu creio que através Do telefonema do Ordelei Dessa canção Que Deus deu para ele Antes do filho dele partir Deus tenha falado Com muitas pessoas em casa Eu creio que há pessoas Nessa hora Emocionadas Tristes Há pessoas felizes Há pessoas Colocando a mão na consciência Para pensar O que é verdadeiramente A missão De sermos pais O significado verdadeiro Da palavra pai E também O significado verdadeiro Da palavra filho Repito Honra teu pai e tua mãe É o primeiro mandamento Com promessa Afim que se multiplique Os seus dias na terra E que tudo lhe corra bem Então com essa mensagem Nós queríamos terminar o programa Infelizmente Eu só participei do finalzinho Eu já dei satisfações Aqui ao telespectador Que os telespectadores São os meus patrões Os telespectadores É para quem eu trabalho E eu já dei satisfação Para dizer que eu tenho Vindo mais tarde Às vezes até não tenho vindo Porque tenho corrido Com reuniões Hoje fiz uma Por exemplo Importantíssima Para aumentar o sinal Da Rede Mais Família E graças a Deus Nos próximos dias Vem novidade muito boa Por aí Tivemos uma reunião Maravilhosa E há reuniões Que você não consegue Conciliar o horário Com o programa Então É O primeiro Parei para comer um lanchinho Quase seis horas da tarde Então Até sem almoçar Correndo muito hoje Mas com o propósito De fazer essa televisão Muito maior Nós temos nos dedicado Isso dando para vocês Uma satisfação Mas quando eu não estou Vocês estão na preciosa Presença do Gabriel Obrigado Que tem sido uma bênção Aqui nesse programa Eu quero aproveitar o Gabriel Aqui do meu lado Mandar um grande abraço Ao nosso querido deputado Gilberto Nascimento Que é pai do Gabriel A mandar um grande abraço Ao meu pai Eider Minha bênção Minha joia Em nome do meu pai Eu mando um beijo Um grande abraço Aos pais de todo o Brasil E também Ao meu filho Que pelo primeiro ano É pai O Davi está fazendo Hoje Dois meses Maravilha E a Laura fará Semana que vem Então nós estamos indo lá Para tirar foto De um mês De dois meses Tem agora o mês Mesversário Mesversário Então é Dois meses de aniversário Tira bastante foto Reinhard Para a gente mostrar aqui Segunda-feira É verdade A todos vocês Telespectadores Meu muito obrigado Pelo carinho Com essa Televisão Muito obrigado Pela audiência Obrigado pelo carinho Por nós Corre abraça Beija seu pai Sua mãe Você está falando de mãe Não é dia das mães Todo dia é dia das mães Verdade E todo dia é dia dos pais Então aproveita Abraça Beija Fala que ama Sabe Com todo carinho Com todo carinho Viu aí a palavra Do Ordelei Eu estava falando isso Há pessoas que ficam deixando Ah não Eu tenho uma diferença Com meu pai Com minha mãe Olha aí Aconteceu aí um acidente Infelizmente O Ordelei Ele não pôde ver mais O seu filho Então Não deixe nada Para amanhã No que diz respeito Ao amor Ame hoje Viva hoje Faça o de melhor Hoje Especialmente para as pessoas Que você mais ama A tua família Teu pastor A tua igreja Os teus bons amigos Não deixe nada Para dizer amanhã Porque o amanhã Pode não existir A certeza que temos A certeza que temos é do hoje É morrer de remorso Por não ter feito algo Como eu estou dizendo Para que todos façam Beijar o seu pai A sua mãe Podemos Cometer coisas erradas E viver o mal Dessa terra Mas O melhor está por vir Na vida eterna Quando nos encontraremos Com o nosso pai Eterno Então Se você ainda não O confessou Como seu pai De verdade Saiba que Todos nós Somos criaturas De Deus Há quem diga Todo mundo é filho de Deus Mas a Bíblia não fala isso Não Nós somos criaturas Feitas por Deus Mas a Bíblia fala que Filho Por adoção É aquele que Confessou a Jesus Como salvador É aquele que Confessa o pai Como seu verdadeiro pai É isso E aí nós temos acesso Acesso a todo ouro E toda prata Porque ele é o dono De todo ouro E toda prata Acesso o melhor Dessa terra Porque ele nos promete O melhor dessa terra Então aproveite O dia dos pais Para confessar Ao seu pai maior E ter a certeza Também Que além de viver Uma vida melhor Dessa terra Você terá A esperança Da salvação E da vida eterna Onde todos nós Estaremos um dia Onde o Oro de lei Vai encontrar o seu filho Onde muitas mães E pais Que perderam seus filhos Vão reencontrá-los E muitos pais Muitos jovens E pessoas que me assistem Nessa hora Que não Poderão dar um abraço No seu pai Nesse dia dos pais Que partiu Poderá ter a certeza Que irá encontrá-lo Lá no céu Quando todos estaremos Diante dele Do Todo Poderoso Então tome essa decisão De aceitar De receber O abraço Do seu pai Aceitando De todo o coração Como diz a palavra Aceitando com seu coração E confessando com a boca Que Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos E está vivo Porque você vai ser salvo E terá a certeza Dessa vida eterna Como promete A palavra de Deus Então muito obrigado Diego Reis Muito obrigado A todos os telespectadores Um grande abraço O pastor Samuel Câmara Que também é um dos pais Da Rede Mais Família A medida que o desejo O sonho Nasceu no coração dele Com a Rede Boas Novas E que também tem toda uma Em nome do pastor Samuel Câmara Também dou um abraço A todos os pastores Que acabam sendo Pais, né Conselheiros De uma população Tão grande Que procura as igrejas E que precisa De uma palavra E uma orientação Deus abençoe a todos Muito obrigado Continuando com a programação Da Rede Mais Família Em nome de Jesus Gabriel Deus te abençoe Grande abraço Feliz dia dos pais Deus abençoe Meu filho Igor Feliz dia dos pais Meu pai E todos os pais do Brasil Feliz dia dos pais Deus abençoe Brasil Obrigado Jesus Nosso maior pai Salvador Obrigado Sem sentir a tua presença Pai Em meu ser Eu sou eterno dependente Um ser humano tão carente Estou de novo aqui Eu quero o teu poder E ainda que Pra te servir Jesus eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor Meu pai Do que eu errar João 1,14 E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça E de verdade Estávamos acabando o programa Como sempre Acabamos com música Mas eu senti forte no coração Tira mais uma palavra E como eu peço que o Espírito Santo Me conduza Falei Tira Gabriel a palavra E olha como Deus testifica Aleluia No meio de tantos papéis Deus nos dá mais uma palavra Que fala de Pai E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito Do Pai Cheio de graça E de verdade Vou te jogar na fogueira Vamos lá Mas o que quer dizer essa palavra Se Deus quis Que a gente tirasse essa palavra Atravessando o horário do programa Atrasando a entrega Para o pastor Samuel Ele deve ter algo muito especial Para falar Para o Ordelei E para todos os telespectadores O final de Deus Quando resume a Bíblia Em João 3,16 Ele fala Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus seu filho único Ele ali já se põe como pai Tudo que ele tem Ele dá para nós Para ele nos adotarmos Como filho Ele fala Meu filho não é só Jesus Meu filho são vocês Eu fiquei muito feliz Você fez o apelo no final Amém E aí nesse versículo É a prova Que Jesus veio Ele era uma promessa Ele era um verbo Mas ele veio E se fez carne E através dessa carne Ele é um pai Cheio de graça E de verdade E pai é isso Não é Reinaldo Pai ele fala a verdade Quando nós precisamos ouvir Ele não fica passando a mão Ele ao mesmo tempo Que tem graça Porque ele ama Ele também fala a verdade Então esse é o pai Que nós servimos Esse é o Deus Que nós servimos Aleluia Quer dizer que o verbo O verbo Que era a promessa O Messias vai vir Ele se faz carne Quando ele se faz carne É Jesus que vem E aí Se cumpre a profecia Quando ele diz Ele é crucificado Seu filho único Todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Então é necessário Crer em Jesus É necessário Crer em Jesus Todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Qual é Qual é Qual é A condição É nele crer Eu sou o caminho A verdade e a vida João 14,6 Ninguém vai ao Pai Se não por mim Uau Então ele precisa estar aí Mostra de novo a palavra João 1,14 Olha aí No meio de um monte de papel Sem te tira Para a canção Atrás da entrega do programa Por isso que Deus nos deu Esse canal com tanta liberdade Para que a gente possa fazer Aquilo que ele orienta E aí vem a palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Olha aí O que é o verbo se fazendo carne O verbo se fazendo carne É Deus vindo a terra Na pessoa de Jesus Ele habitou entre nós Não é isso? E vimos a sua glória Tudo que ele realizou Como a glória do unigênito O que é o unigênito? O filho único Não é isso? O único do pai É isso O filho único do pai O primeiro do pai Cheio de graça E de verdade Uau Agora Rinaldi Ele habitou entre nós Até nisso Esse programa é abençoado Eu estava reparando Ele habitou entre nós Entre nós Como ele habita aqui entre nós Aqui entre nós Há pessoas que falam assim Mas esses caras são todos malucos Como é que no meio de um monte de papel Deus dá essa palavra? Então vamos fazer uma síntese desse programa Abraça teu pai Ama teu pai Abraça teu filho Ama teu filho Se ele partiu De glória a Deus Pelo tempo que ele esteve na terra Mas acima de tudo Lembre-se do filho unigênito Que morreu por mim e por você Mas que ressuscitou e está vivo E ele quer te adotar como filho Ele quer me adotar como filho E a condição é Todo aquele que nele crê Não pereça mais ter a vida eterna Todo aquele que com o coração crê E com a boca confessar Que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Se está vivo e será salvo Quais são as duas condições? Crer e confessar Você já creu? Você crê? Você já confessou? Não? Então fale isso diretamente pra ele Porque ele te ouve nessa hora Ele te ouve Amém? Amém, Renato Eu acho que não tem como termos um dia dos pais melhor Convidando as pessoas pra que sejam filhos Do verdadeiro pai Daquele que nos ama Incondicionalmente Um beijo pra todos Que Deus abençoe Ainda que... Ainda que... Uh! Pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor meu pai Do que eu errar Ah, 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 ah Perdoa-me Deus abençoe, Brasil Porque eu às vezes Não consigo nem falar Uau! Logo as vás Deus abençoe Feliz dia dos pais Vem molhar